Música Música Aí ó galera Perto que pague sombrio de Ponte Nova Mais um Pesadinho Não é um monstro não É um peixinho bom Tá cansando ó Pesadinho esse não quer cansar não O peixe daqui é bem forte hein Fica a dica galera Lago bem selvagem Ó a descarregada Lago bem selvagem De peixe grande hein Aqui é morada de peixe grande Uma briguinha dessa faz falta Ó Opa Que absurdo Que descarrega de novo É rapaziada O peixe vai passando o braço começa a doer O peixe é forte assim ó Olha lá Patio Parabéns Pesadinho Pesadinho Ah moleque ó Um Dois Três Olha aí Olha aí ó Faça na tela ele ó Enche na tela Pesca e pague sombrio em Ponte Nova Vamos mostrar ele aí Agachete Olha o tamanho do bicho Peixinho aí já beirando Uns 10 quilos Peixe bom rapaz Que coisa boa que saiu um peixe desse Pra mostrar o que tem aqui Gostou do passeio Pedro? Já teve bom Um desse aqui já vale viagem né tio Demais Olha que lata Essa aí é para os amigos da Esporte Pesca Pepe Pepe do neném Olha aqui Olha o explosão Vai boa Pescador Helder Valeu mais uma Pedro Mais uma tio Mais um peixe bom Haha Olha o peixão lá Vou ter que filmar esse peixe Não é possível Porque eu vi e falei Ah vou ter que filmar Bonitão Olha ali a explosão dele Peixe daqui do sombrio é diferenciado né? Com certeza Olha aqui Olha Lago selvagem Olha que peixe lindo E todos acima de 6 quilos Pedro? Todos Olha lá não cansa não o peixe Puxei para fora eu dei em rosca Abraça ele Abraça ele Abraça ele tio Aí Abraça com gosto Oh Oh Valeu a viagem Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha o tamanho do peixe Do peixe que pague sombrio Mais um bitelo Isso Isso Vai lá Mostra ele aí Tira umas fotos dele Aí 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 Isso Aí Toca aí tio Tamo junto Tamo junto Peixe que pague sombrio Tamo junto Ó Já foi ó Mal caiu na água Já foi Opa Mais uma boa Mais uma boa No peixe que pague sombrio Aqui pega mesmo Uuuu Passa na tela aí tio lá Agora bora atrás dos outros peixes Agora bora atrás dos outros peixes Tá bom por enquanto que nós vai pegando e eles vai tirando Pode ser? É Olha lá Nossa que espetáculo Eu vou deixar filmando direto até que a lava tem aí Tá bom Tá bom Aí, pegou, pegou na anteninha, rapaz, aqui parece que vai que sombrio, pegou um bom aqui, pegou na anteninha aqui, pensa num lugar que tem peixe, que é o quadro sombrio do meu amigo Tavinho, aqui tem, hein, olha o galudo que pegou na anteninha, olha o tambacu aí, ó, peixe que faz sombrio, soltar aqui, 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 opa, aqui, filmou o fisgado, opa, aqui, ó, olha o bichão, olha o bichão aqui, tá indo pra lá, pra lá não peixe, tá indo, olha o bichão, olha o bichão, olha o bichão, olha o bichão, Chega um pouquinho Vai pra cá Aí o dublê é feito Dois peixão Olha aí que beleza Bora soltar os bichos Bora Eu sei que eu vejo que o André Mi sperai vim sair E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma